Oi, eu comecei a jogar RPG de mesa e tudo estaria dando muito certo se não fosse aquele narrador, cara chato, vive atrapalhando a minha diversão. Nada do que eu quero ele deixa eu fazer, nada, tudo tem que jogar dado, tudo tem que depender da sorte. Mas, afinal de contas, quem é esse cara mesmo? Quem foi que contratou ele para ficar dando palpite na minha diversão? Por que ele é importante para o andamento da campanha? Será que realmente é preciso haver um narrador na mesa de RPG? Bom, se você também tem essas dúvidas, fica aqui que quem é o narrador de RPG é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Eu volto já. Oi, seja bem-vinda ao canal Fissura Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e hoje eu quero falar sobre RPG com você, que é iniciante, que está começando a descobrir as maravilhas dos jogos interpretativos. O nosso tema hoje é um tema bastante interessante. Quem é o narrador ou o mestre de RPG? Bom, se você já assistiu algum outro vídeo desse quadro, você já deve ter me ouvido falar que no RPG de mesa, o RPG tradicional, existem dois estilos de jogadores. Existe o jogador que é conhecido como mestre ou narrador e existe o jogador personagem, o PC, aquele que vai controlar os personagens jogáveis, os personagens que irão ser os protagonistas da aventura proposta pelo narrador. Em síntese, é uma coisa bem simples. O narrador é uma mistura de roteirista, escritor de enredo, árbitro de regras, juiz de conduta. É ele também quem faz os desafios, propõe os desafios. Se você assistiu àquele desenho que foi muito famoso aqui no Brasil, o Caverna do Dragão, talvez você saiba que aquele desenho, ele originalmente foi uma tentativa da editora do primeiro RPG do mundo, o D.I.D., para popularizar o RPG. Então, na verdade, o nome original do desenho é Dungeons & Dragons, D.I.D., é mais morras e dragões. Só que aqui no Brasil, aquele hábito de se mudar o nome de tudo. Então, eles adaptaram para a Caverna dos Dragões. Então, na Caverna do Dragão, sempre existe um personagem que ele só aparece de vez em quando. Ele é extremamente poderoso, mas ele só aparece no início e no final da aventura. E ele é sempre a pessoa que traz o problema para ser resolvido, que propõe o desafio. E ele sempre faz isso através de enigmas e de forma, digamos, bastante filosófica. Isso, exatamente, o Mestre dos Magos. Bom, o Mestre dos Magos, gente, ele é a personificação do Mestre de RPG. Ele é o cara que está ali para quê? Para dizer quais são as regras do mundo, o que pode, o que não pode, propor os desafios, averiguar se os jogadores estão tendo uma conduta sociável, aceitável um para com o outro. É ele também quem emula a vontade do universo da campanha, né, através dos dados. Ele que determina se há jogadas de dados necessárias, que devem ou não serem feitas. E é ele também quem interpreta o resultado dessas jogadas à margem de um sistema de regras, que foi anteriormente aceito pelo grupo que está jogando. Então, o narrador, ele tem muitas obrigações, tá certo? E no RPG de mesa, o excesso de obrigações, ele é diretamente proporcional à diversão. Ou seja, quanto mais coisas você faz no RPG, mais você se diverte. Ou pelo menos, em teoria, deve ser assim. Então, o narrador, ele trabalha muito, mas também ele acaba também se divertindo bastante se ele fizer o seu trabalho de forma correta e se os colegas de mesa colaborarem com ele. Então, eu sei que você pode achar chato, de vez em quando, certas atitudes que o seu narrador esteja tomando, mas você tem que ter em mente que uma das missões do narrador é proteger a história. É assegurar que aquele enredo, ele vai ter, assim, a maior consistência possível. Asegurar que aquele enredo, ele vai seguir pelo caminho mais, digamos assim, lógico possível. Então, por isso, de vez em quando, ele precisa solicitar que você, jogador, faça um ou outro testes. Ele precisa testar os seus personagens para saber se os seus personagens, eles são realmente dignos de participarem daquele mundo. Se eles são dignos de resolverem os desafios propostos por ele. Se você retirar a figura do RPG, do narrador do RPG, aí você vai estar, literalmente, transportando essas obrigações para outros jogadores. Então, na realidade, não tem como se tirar o narrador. O máximo que você pode fazer é dar as atribuições do narrador para outros personagens da mesa. Então, você pode, no máximo, assim, criar uma mesa com mais de um narrador, né? Onde mais de uma pessoa vai desempenhar o papel do narrador. Para vocês terem uma ideia, até no RPG eletrônico e nos MMORPG, existe, né, alguém que faz o papel do narrador. Que, no caso dos eletrônicos, é o console do videogame, né? E, no caso do MMORPG, é a plataforma, né? As regras, né, programadas na plataforma. Que vão dizer o que o seu personagem pode ou não pode fazer naquele mundo. Então, não existe nenhum mundo de narração, né? Isento de regras. Em todos eles, você precisa seguir essas regras. Até o mundo real onde nós vivemos, eles possuem regras. Que são as leis da física, né? São as leis da moral e dos costumes. E o RPG, ele é uma tentativa de quê? Ele é uma tentativa de emular mundos, né? De criar mundos. Mundos fictícios, é claro. E mundos onde as regras são diferentes das regras do nosso mundo real. Mas ainda existem regras. E o narrador, ele é o guardião dessas regras. Ele é o protetor. Então, veja que a função do narrador é muito importante. A função do narrador é muito grande, tá? Então, pra você poder ser um narrador, você precisa ter certas qualidades. E além de possuí-las, você precisa que o seu grupo de amigos reconheça, né? Liderança. Você precisa ser respeitado. Você também precisa ser uma pessoa flexível. E uma pessoa comprometida com a história e com a diversão da sua mesa. Agora, será que realmente é necessário a existência do narrador? Bom, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, você deve concordar comigo que a resposta é sim. Sim, é indispensável a existência do narrador. Existe, é claro, por aí, algumas pessoas que falam em RPG sem narrador. Mas como eu expliquei anteriormente, o que eles estão fazendo é dando as atribuições do narrador para outras pessoas na mesa. Ou mesmo permitindo que todos na mesa atuem como narradores. Mas, em teoria, eu não vejo como haver uma história de RPG sem narrador, tá? Sem ter aquela pessoa que faça essas funções que eu acabei de dizer pra você. E aqui entre nós, a simples ideia, que só entre nós, tá gente? Um desabafo meu. A simples ideia de um RPG sem narrador não me cai muito bem. Eu não consigo visualizar, tá ok? Então, eu acho assim que o que tem que ser feito cada vez mais é um aprimoramento do papel do narrador. O aperfeiçoamento dos narradores existentes. Você, como jogador, você precisa conversar com o seu narrador. Dizer pro seu narrador o que te agrada, o que não te agrada. E você, narrador, precisa ouvir os seus jogadores. Dessa forma, teremos mais equilíbrio nas mesas de RPG. E teremos, é claro, histórias mais bonitas, divertidas, empolgantes. Enfim, este é o narrador de RPG. E este é o seu papel importantíssimo nesse mundo de narração. E se você pretende ser um narrador de RPG, dá uma olhadinha lá no meu canal. Lá eu ensino muita coisa legal, falo sobre muita coisa interessante pra quem já narra ou pra quem quer começar a narrar RPG de mesa. Tá bom? Então vai lá, corre, se inscreve, ativa o sininho pra você continuar recebendo outros vídeos como esse. Você não vai querer perder os próximos vídeos. Nem do RPG para Iniciante e nem os outros vídeos a respeito de como narrar RPG de mesa, entre outras coisas legais que vão surgir no nosso canal. Eu também queria pedir pra você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Falar sobre o RPG de mesa para os seus amigos. Se você já tem o privilégio de fazer parte de uma mesa de RPG, convide outras pessoas para jogar RPG, tá certo? Vamos popularizar esse hobby incrível, que com certeza vai fazer muito pela vida de várias pessoas, jovens principalmente, né? É uma coisa que vale muito a pena a gente compartilhar. Enfim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre quem é o narrador. E agradecer a sua companhia por ter ficado aqui comigo até o final. A gente se encontra no próximo vídeo. Fica com Deus e tchau. E a gente se encontra no próximo vídeo.